Eu conheci Fortnite bem no começo de sua fama mesmo, tipo, começo mesmo, lá na temporada 3 e tal, apesar de que eu já conhecia o jogo antes do Battle Royale, mas nunca me importei, porque... Vocês já tiveram Skype, vocês já assistiram o canal PlayHit, lá tinha um quadro que falava novidades de jogos, e lá eu lembro que eu vi o trailer do Fortnite, eu não me importei muito na época, mas como eu conheci a parte que importa do Fortnite, a parte do Battle Royale, bom, foi pelos vídeos antigos do Golart, quando ele ficava fazendo vídeos sobre youtuber gringo fazendo clickbait, como se isso mudasse alguma coisa na vida de alguém, tipo, era aquela época que o ninja era uma das pessoas mais conhecidas do mundo, ele era uma lenda no Fortnite, todo mundo achava incrível, toda criança se achando pro player, ela chama ele pra X1 e tal, como naquela época a maioria das pessoas preferia pro BG, incluindo eu, tipo, o que eu queria fazer naquela época? Eu queria comprar um console da geração atual, comprar pro BG e nunca me importar com o Fortnite. o Fortnite? Inacreditável, hein? Bom, como todo mundo já aceitou hoje em dia pro BG, não importa nem um pouco, o Fortnite é mil vezes melhor e mais popular do que pro BG. Bom, o que mais eu tenho pra dizer sobre essa época? Por algum motivo, tipo, o Fortnite já era muito famoso nos Estados Unidos, aí a Epic tentou alcançar novos horizontes. Vocês lembram daquela época que a Epic tava patrocinando todo youtuber do Brasil inteiro? Sério, eu lembro que eles patrocinaram até o Gemma Please. Não que tenha algo de errado com isso, tanto que a Epic fez isso nos Estados Unidos também, tipo, o próprio ninja. Ele era um pro player de Halo, ele começou como pro player de Halo, quando pro BG deu a explodida dele. Ele jogou, foi pro player de pro BG por um tempo, até que o Fortnite chegou, tipo, a Epic pagou o ninja pra jogar o Fortnite em live e tal. E o Fortnite simplesmente deu muito certo pra ele, ele virou uma lenda no Fortnite. Mesmo hoje em dia, a maioria das pessoas não achando, ele vai ser tão incrível e tal, ele foi um deus por um tempo. E eu, como alguém que não tinha um computador forte, um console de geração atual pra jogar pro BG ou Fortnite, o que que eu fiz? Eu corri pro mobile. O que que você deve achar que eu fiz na época? Ah, ou você foi jogar Free Fire. É, exatamente. Mas uma coisa, tipo, eu não gosto de Fire, tipo, eu acho algo muito ruim. Mas uma coisa que eu bato no peito e falo que eu fiz isso antes de todo mundo foi, eu joguei Free Fire antes dele ficar famoso. A história foi assim, na época o meu celular estava estragado, então o que que eu fazia? Eu pegava os celulares do meu primo, escondido, e ficava lá baixando o jogo pra jogar. E lá, procurando Battle Royale, eu encontrei ele, o deus, o grandioso Fast Fury. E eu baixei. Na época, tipo, não tinha quase ninguém gravando o jogo, tipo, eu joguei um tempo, tal, até falei lá pros meus outro primo baixar no celular deles pra jogar. Na época, nós não sabia chamar o pessoal pro time e tal, nós tivemos que ir lá pesquisar na internet. Tipo, se você pesquisar como chamar a gente pro time agora, deve que, tipo, todos os grandes youtubers de Free Fire e tal gravaram lá no jogo. Mas, tipo, na época, só tinha ful... Tipo, nós vimos um vídeo mó merda, cara, explicando como chamar as pessoas pro time. Mas, isso não importa, porque eu joguei Free Fire por pouquíssimo tempo. Eu ficava toda hora pulando de um Battle Royale pra outro, tentando achar o que mais se parecia com um grandioso de console. Até que eu fui percebendo uma coisa. Battle Royale não é tão divertido assim. Jogando, eu percebi que Battle Royale não é tão divertido assim. Tipo, por que você acha que a Epic tá fazendo tanta, mas tanta parceria atualmente? Por quê? Porque Battle Royale não é divertido. Eles estão fazendo essas parcerias pras pessoas que gostam dessas coisas irem jogar o jogo. Tipo, você pode até suportar Battle Royale se você tem amigos pra jogar com você. Tipo, quantos pro players não estão parando de jogar Battle Royale e Fortnite? Toda hora tem algum pro player desistindo do jogo. Por quê? Porque é maçante. O meta muda toda hora. E o pessoal do Fortnite se importa mais em ficar fazendo parceria pra arrancar dinheiro das pessoas do que consertar o jogo. Nossa, tá com muitos problemas de meta atualmente. Os caras tão spamando parcerias. Tipo, quantas que já teve essa temporada? Deixa eu ver. Teve a do Uncharted, Gears of War, Bruno Mars. Sei lá, teve mais ou menos isso. E o que veio depois? Bom, eu tive a minha primeira chance de jogar Fortnite. Foi na temporada 6, se eu não me engano, no Playstation 4 do meu primo. Como foi? Ah, foi complicado. Porque estava no aniversário do meu primo. E sabe como é aniversário, né? Se você está no aniversário de alguém e você tá lá, tá todo mundo brincando. E você vai lá ficar lá dentro, ficar jogando. É certeza que os seus pais, o resto da família fica toda hora falando. Não, sai daí dentro. Vai lá ficar com o resto do pessoal e tal. Chato pra cac... Eu consegui jogar duas partidas. Foi horrível. Na primeira, eu caí em Quilted Towers e fui destruído. Na segunda, eu caí provavelmente no meio do nada. Peguei um loot e me mataram por trás. Essa é uma coisa horrível em Battle Royale. Nossa, morrer sem matar ninguém no meio da partida por trás. Nossa, isso desanima tanto do jogo. Ficar lá uns 10 minutos andando pelo mapa. Não brigar com ninguém. E quando finalmente é a hora de brigar com alguém, você morre extremamente rápido. Mas, ok. Vamos falar do que tinha de incrível na época. Tipo, eu falei mal das parcerias. Mas agora, vamos voltar um pouco no tempo. Antes da Epic Games simplesmente spamar a parceria na gente. Vamos voltar na primeira parceria lá com os Vingadores do Guerra Infinita. Fortnite não inventou parcerias em videogame. Na época, Super Smash Bros. existia há anos com muitos personagens de franquias diferentes juntos. E o Freddy Krueger já tinha aparecido no Mortal Kombat. E no Mortal Kombat 6 já estava lotado de personagem crossover de filme de terror e tal. Mas, o que Fortnite fez na época foi diferente. Tipo, nos jogos de luta era o mais simples. Você só pegava o modelo do personagem convidado, criava um moveset pra ele e pronto. Temos um personagem DLC. Tipo, alguns até davam um passo à frente e davam um cenário especial pra ele. Mas, Fortnite... Primeiro, pegou o melhor momento possível. Primeiro, eu quero deixar claro que eu não tô nem aí pra Marvel. Eu já parei de acompanhar os filmes há anos e... Simplesmente, fico tão cansado quando alguém vem falar comigo sobre a Marvel. Nossa, é tão... Tão alguma coisa que parece que só tão milkando isso mesmo. Tipo, é a Disney milkando a Marvel pra arrancar o máximo de dinheiro possível. Mas a parceria que teve com Fortnite foi simplesmente perfeito. Guerra Infinita tinha acabado de lançar. Foi provavelmente o segundo filme mais hypado da Marvel. Só não, terceiro agora. Que teve esse novo Homem-Aranha, que o pessoal, pelo visto, gostou muito. Mas, tipo, eu acho que o Guerra Infinita foi o pico da Marvel. Nossa, tava todo mundo falando sobre isso. Todo mundo louco pra saber o que ia acontecer depois. E os caras simplesmente colocam um evento. Você vai lá, pega a manopla do infinito, vira o Thanos, fica fortão, mata todo mundo. Foi muito bom, foi na hora perfeita. Isso ajudou muito o jogo. Ainda não era na época que os crossovers eram novos e tal. E o que que teve depois disso? Teve o crossover do Ultimato e o com Batman. Eu não lembro qual que veio primeiro. E, sinceramente, eu não me importo o bastante pra ir pesquisar. Então, eu vou falar primeiro do do Batman. Não foi tão incrível quanto o do Guerra Infinita. Mas, nossa, eu ainda achei que foi muito bom. Eles colocaram a skin do Batman e da Mulher Gato no jogo. O que, tipo, no primeiro evento da Marvel, que tinha o Thanos, não teve skin nenhuma na loja. Era só um modo de jogo novo muito bom. Nesse evento com o Batman, nós não tivemos modo de jogo novo. Mas nós tivemos um lugar completamente novo do mapa, que era Gotham. O lugar tinha um filtro diferente. Era tão diferente do resto do mapa. Eu destoava tanto. Era tão bom. Teve as skins e tal. Mas, sim, eu acho que tava abaixo do Guerra Infinita. Aí, eu não lembro em que época nós tivemos o do Ultimato. Que eu já achei meio mais fraco. Tipo, eu acho que foi um modo de jogo bem bom. Tipo, é bem diferente do resto. É como se fosse um mata-mata com armas especiais. Porque, tipo, nesse modo, alguns players vão ser o exército do Thanos e os outros players vão ser os personagens do Fortnite. Que podem pegar as armas dos Vingadores e tal pra lutar. Mas, tipo, ele não tinha a magia que o evento do Thanos teve, do Guerra Infinita. E só acho que, bom, tem um bom motivo pra isso. O evento lá do Guerra Infinita foi uma coisa nova. Tipo, esse do Ultimato, nós já estávamos esperando. Então, não teve tanto fator surpresa. Tanto que, comparado com o do Guerra Infinita, tipo, praticamente todo youtuber na época foi gravar uma partida no Fortnite jogando aquele modo. Tipo, nesse do Ultimato, eu só vi os youtubers que já eram youtubers de Fortnite jogando esse modo. Youtubers não de forte. Nossa, acho que eles nem sabiam que esse evento aconteceu. Nem sabem. Uma coisa que importa muito pra te fazer amar um jogo e tal, um jogo que foi moda e tal, são os youtubers e streamers que jogaram isso. E, no meu caso, os principais foram Jake Puddin e Derek. Jake Puddin é, provavelmente, a minha segunda personalidade favorita do YouTube. E, já foi o meu youtuber favorito de todos os tempos. Ele falava muito bem nos vídeos dele. Nossa, era... Quando eu assistia os vídeos dele, eu não sentia que eu estava assistindo alguém querendo ganhar dinheiro com propaganda, apesar de que era isso sim. Eu sentia que eu estava conversando com um amigo. Nossa, ele falava muito bem nos vídeos dele. E a época de Fortnite dele foi bem legal. Tipo, ele postou... O que ele fez na época? Ele postou alguns... Se eu não me engano, pouquíssimos. Dois, três vídeos no canal principal dele. E ele postava algumas partidas que ele ganhava no canal secundário dele. Nossa, era muito bom assistir essas partidas. O jeito que ele falava. Nossa, era muito... Muito real. Tipo, dava vontade de assistir tudo. O próximo youtuber de Fortnite que me marcou muito foi o Derek. Eu conheci o canal dele na época que ele ainda gravava Call of Duty. Que a TV Call of Duty era Black Ops 4. O famoso pior Call of Duty de todos. Não é à toa que ele migrou pra forte. Bom, o Derek eu assisti muito por um tempo. Mas eu não acho que eu tenho tanta coisa pra falar. Porque, sim, ele era um youtuber que eu sentia. Que eu estava conversando com ele nos vídeos. O jeito que ele falava e tal. Parecia que estava falando com a gente e tal. Mas, sei lá, eu ainda sinto isso. Mas parece que ele não tem mais uma personalidade que eu consigo me identificar muito. Tipo, tanto que o fato de ele basicamente viver por Fortnite hoje em dia. Tipo, nossa, eu não sei como ele consegue fazer isso. Me incomoda um pouco. A próxima parte dessa história é provavelmente o meu pico do amor por Fortnite. Foi quando eu consegui o meu Xbox One. Bom como estava a minha vida na época. Eu tenho um tio que é dono de reciclagem. Eu ia lá trabalhar com ele algumas vezes na época. E o filho dele tinha um Xbox One. Aí ele já estava meio cansado do Xbox. Aí com o tempo trabalhando eu juntei o dinheiro e comprei o Xbox One dele. Na época nós estávamos na temporada 4 do capítulo 2. Quando eu comprei o Xbox One dele, já estávamos no capítulo 5. Imagina eu lá. Nossa, não porra, capítulo 5 não. Temporada 5. Meu Deus do céu. Que erro foi esse? Vamos voltando onde eu estava. Imagina eu lá. Videogame novo. Finalmente poder jogar Fortnite a hora que eu quiser. E tipo, uma temporada que começou boa. Nossa, um monte de coisas que eu gostava lá no jogo. Tipo, tinha o Mandalorian. Eu não gosto muito de Star Wars. Tipo, muitas skins bonitas no passe. O mapa estava divertido. Até que eu percebi uma coisa. Fortnite é meio ruim de jogar. Tipo, que jogo maçante do inferno. O primeiro mês foi muito divertido. Eu jogava todo dia. O tempo todo. Até que estava ficando maçante. Não estava mais tão divertido. E em menos de uma temporada eu já estava cansando do jogo. Sério. Tanto que o capítulo 2, temporada 5. Eu comprei aquele passe. E eu não terminei. Eu comprei o passe e não terminei ele. E a temporada 6 e 7. Eu nem joguei. Sério. Eu joguei acho que 3 dias. A temporada 6 e a temporada 7. Eu juro. Eu nem entrei no jogo. Eu não fiz nada na temporada 7. Eu não joguei nada. E olha que a skin secreta daquela temporada. Era o Superman. Caralho. Um dos meus heróis favoritos. E eu nem liguei para o jogo. Na temporada 8. Eu voltei a jogar. Consegui completar o passe inteiro. Mas lá para o final do passe. Eu já estava me obrigando a jogar. Tipo. Eu jogava uma vez só por dia. Para completar as missões. Depois disso. Eu saia do jogo. Na hora. Mas isso. Isso. Tem um bom motivo. Na época. Halo Infinity. Já estava lançando. Eu queria. Falar um pouco de Warzone. Nesse vídeo. Como Warzone afetou. Mas eu nunca desjoguei Warzone. E eu não estou nem aí para Warzone. Então vamos falar. Do que eu joguei muito. E ainda jogo muito. Halo Infinity. Esse foi provavelmente. O segundo jogo. Que mais me hypou. Na minha vida. Só atrás de Mortal Kombat X. E. Nossa. Talvez eu esteja me forçando. Para continuar amando o jogo muito. Mas. Eu ainda me divirto muito jogando. Ainda é muito bom. Tipo. Fortnite não me diverte. Nem metade do que Halo me diverte. Apesar de Fortnite ter. Muito mais atualização. Muito mais coisa. É tipo. Fortnite simplesmente não é tão divertido. Para mim. E se imagina. Na minha posição. Fortnite estava chato. Para caralho. Eu. Já jogado o Halo 4. Amei. Provavelmente. Um dos meus jogos favoritos. De todos os tempos. Halo Infinite. Já tinha sido. Anunciado. Adiado. E tal. Então. Provavelmente o jogo ia se chegar. Muito brabo. Porque deram tempo. Para fazer o jogo. E tal. E ele chegou. Foi muito bom. Foi muito divertido. Não tinha como. Continuar jogando o Fortnite. O mesmo tanto que eu jogava. E bom. Assim. Concluímos. A minha história. No Fortnite. Eu não acho que é muito ruim. Tanto que Fortnite atualmente. Por incrível que pareça. Está em uma posição muito boa. Casualmente. Apesar da maioria dos profissionais. Não gostar do estado atual do jogo. Tem muito para apoiar. Desistindo do jogo. Faz tempo. Que ele não esteve tão bom. Com a sua comunidade. Casual. Tipo. Fortnite atualmente. Está com números. Muito altos. Tipo. No lançamento do capítulo 3. Teve um. Pico e tal. Foi muita gente. No lançamento do capítulo 3. Eu mesmo. Vou ter que jogar um pouco. No capítulo 3 e tal. Estou quase terminando o passe. Mas não sei. Se eu vou conseguir terminar. Já que faltam menos de duas semanas. Para a temporada acabar. Tipo. Estou no nível 60 de 100. É isso. Eu só queria. Desabafar um pouco. Sobre Fortnite. Se quiser. Pode desabafar nos comentários. Aí também. Tchau.